No meio do caminho tinha uma pedra. A Dilson, que conhecia a região com uma palma da mão, abriu uma trilha e contornou o obstáculo. Rodrigo, aventureiro e amante de esportes radicais, pegou algumas cordas e mosquitões e curtiu a escalada até o outro lado. Com o Fernando, a coisa era diferente. Não conhecia o lugar e nunca escalou sequer o muro, mas tinha um empreendedorismo pulsando em suas veias, além de uma pequena empresa de turismo. Não deu outro. Passou a mão no tablet e acessou o portal do Sebrae. Cadastro pronto e o Fernando encontrou um espaço com conteúdos para o seu negócio. Já foi meio caminho andado. Realizou um diagnóstico de gestão empresarial que avaliou o índice de competitividade e retornou com recomendações de cursos e soluções para melhorar ainda mais o seu negócio. Teve acesso a um atendimento online com um especialista, além do histórico de relacionamento com o Sebrae. Tudo o que o novo pequeno negócio precisava. Fernando acertou com a Dilson para ser o guia do lugar. Rodrigo também foi contratado para dar aulas de escalada. E a pedra no meio do caminho agora é ponto turístico. Com agilidade e eficiência, o Sebrae é o maior especialista em pequenos negócios. Faça o seu cadastro e descubra as vantagens feitas para você.